Eu tava falando pra nós ver mountain bike, ver o que? Tipo isso aqui? É isso aqui? Da galera andando de bike no meio das montanhas? Eita porra, isso aqui parece ser da hora, hein? Gostei desse aqui, vamos ver esse aqui, vamos ver esse aqui. Esse aqui eu já vi, vi não. Caraca, moleque, eu já falei o quanto os caras é doido de fazer isso. Alguém sabe me dizer como é que os caras voltam depois? E aí, e aí, como é que você tá? Como é que isso faz pra voltar praquele lugar depois? Ele sobe tudo isso aí andando? Tá maluco, nem fudendo que eu ia fazer isso. Eu ia descer e não voltar mais. Eu ia subir e descer e não ia voltar mais. De helicóptero? Caraca! Porra, os caras é gringo mesmo. Ricos, milionários. Dá tanto dinheiro assim andar de bike, mano? Eu devia ter investido na minha carreira de ciclista. O máximo que eu fazia de bike era dar grau. Nem RL eu sabia dar. Tinha uns moleques no meu bairro lá que davam os RL monstro lá. Tinha a galera do portal Willing também. Não sei se vocês conhecem o portal Willing lá. É do Grajaú lá, a galera do portal Willing. Os moleques são pica. Mano, olha isso, mano. Eu fico imaginando. Tipo, aqui ainda nem tanto, né? Porque aqui, mano, é só tem mato dos lados. Então, tipo assim, mesmo se ele cair aí, ele vai cair na grama, né? Grajaú SP, isso. Grajaú São Paulo. O que é RL? RL é aquilo de você frear a bike assim. E... É tipo um grau só aqui com a parte da frente, tá ligado? Ah, essa daí tá tranquila, hein, cara? Isso aí não é aquelas montanhas altas pra caralho. Que, mano, o cara pode cair, pode dar merda. Né? É só uma trilha mesmo, tranquila. De boa de fazer. Eu vou passar pra frente aqui pra ver se fica mais emocionante. Não fica, mano. Não fica. É uma trilha mesmo, normalzinha. Não tem nada demais. Vamos voltar aqui pra ver se a gente acha outra mais complicada. Será que essa daqui é mais complicada? Vamos ver. Eita, pô. Essa daqui é mais complicada. O negócio tá até com... Com essa neblina aí. Caraca, tem que ser maluco, né, mano? Você quase não consegue ver direito, velho. E a galera falou que essas bikes aí são por volta de 60 mil. 60 mil uma bike de fazer esse tipo de coisa aí. Alguém confirma no chat pra mim aí esse valor? É isso aí mesmo? Essas bikes aí nem compensam andar no dia a dia, né? Com ela. Sim? Caraca, moleque. Muito caro, mano. O negócio é o preço de um carro. Zero. Uns 15 mil começam a brincar? Ah, ainda assim é caro, velho. Mas, pô. A diferença dela... Tipo assim... Dá pra ver que os caras ainda assim tremem. Ainda assim não é o amortecimento do amortecimento. Imagina se fosse uma bike tecnicamente comum assim, tá ligado? Essas que a gente compra em bicicletaria mesmo. Como seria? Se até essa daí não consegue suportar totalmente, né? As pedras, os negócios. Imagina uma bike normal. Nossa senhora, cara. Ainda mete manobrinha. Os caras é tudo... Eu acho que esses caras devem se fuder pra caralho. Justamente por andar muito perto assim, né? Um cai e aí todo mundo cai atrás. Se um cair, o resto cai. Ó. Da hora. Mano, quem que monta esses circuitos aí? Porque, tipo assim, isso aí não tá aí do nada, né? Não foi a natureza que criou isso aí. Alguém fez. Quem que vai lá fazer esses circuitos aí? Ô, muito da hora, mas dá a vontade, né? Tipo assim, eu não tenho coragem, se pá, de fazer isso aí. Mas que dá a vontade, assim, de... De fazer, dá, mano. Porque bike é um negócio contagiante. Você vê um cara descendo uma ladeira, você quer descer também. A adrenalina, a velocidade, né, cara? O Mano Law, muito obrigado pelo sub, meu parceiro. Seja muito bem-vindo, cara. Valeu. Deus te abençoe, viu? Quinze pra duzentos. Faltam quinze pra duzentos, mano. Quem tiver o subzinho aí pra fortalecer aqui na live aqui, isso ajuda bastante, viu? Deus abençoe todo mundo aí. Nossa, velho, olha isso no meio das árvores e tudo. E existe a possibilidade de passar um bicho aí também, né? Nossa, olha quão estreito é o bagulho. Nossa, mano. Qual a porcentagem de chance de, sei lá, aparecer uma onça aí? Parece um, mano, sei lá, alguma coisa muito perigosa aí no meio. E o ideal é não perder seu amigo de vista, né? Porque, pelo menos, vendo o seu amigo, você consegue saber pra onde é que é o caminho. Se você perder ele ali, você já fica meio perdido. Porque o que tá na frente provavelmente é o cara que mais conhece, né? E o resto vai seguindo. Vinte por cento, dez por cento, tudo é cinquenta por cento. É, ou aparece ou não aparece, né? Eita. Ô, não vale, hein? Colocou o pé no chão que eu vi, hein? Nossa, velho. Mano, o tanto de vez que eu tinha caído já nisso aí. Acho que eu já tinha descido a pé, já. Se bem que não dá pra descer a pé, né? A chance de vir um ciclista maluco. Olha aí, mano. Olhando a bike assim, ó. Não parece que tem muito, nada demais, né? O que que essas bikes tem tão de diferente? Das outras. Pra ser mais caro desse jeito. O aro é maior? Porra, sessenta mil. Só o pneu é dez mil? Tá, porra. E se diverte. Caraca, que rolêzão, velho. Eu e meus casas de bike na floresta. Eita, o outro errou o caminho ali. Vai ficar pra trás agora. Vai ter que ficar por último. Amortecedores também, material. É. É, deve ter alguma explicação. Algum ciclista profissional vai saber explicar o porquê que... Que a bike é tão mais cara do que as outras. Os caras gritando. Mano, e um lugarzinho que você erra aí, você dá de cara numa árvore, né? Isso que é o da hora. Se errar, você vai de cara na árvore. Aí o cara de laranja aí é bom, hein, mano. Ele sempre que tem oportunidade, ele faz uma manobrinha. Muito zica, cara. Esse vídeo que dá um pouquinho é adeus vida e olá árvore. Exatamente. Ela basicamente aguenta tipo tiro, tá ligado? Porque é muito forte. A bike? Caralho. 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 Tem alguma montanha muito gigantesca que os caras desceram? Eu queria ver aquelas montanhas bem gigantes, assim mesmo, os caras descendo. Bem íngreme, mas acho que não vai ter não, né? Isso aqui. Eita. Beleza, vamos ver. Nossa, isso aí já é doideira. Isso aí é do... Mano, é maluquice. Caralho, o cara tá com um... Tá filmando com um treco. Nossa, que muito louco, hein, mano? Esse maluco que tá com esse treco aqui, ó, da Red Bull, é pique, hein? Ó. Nossa, deve ser muito da hora fazer isso aí, irmão. Olha que bagulho da hora, mano. E olha o cara da bike, como vai? Mano, se cair, o cara só para de cair daqui dois meses. Se ele cai, só para de cair daqui dois meses. Vai capotando até lá embaixo. Mano, olha isso. Uma pedrinha em falso já era. Gode, freou. É isso. Boa. Caralho, mano. Que loucura. Eita porra! Mano, isso é loucura, velho. Não faz sentido fazer isso, mano. Não faz sentido fazer... Pelo menos é a água lá embaixo, né? Pelo menos isso. Olha o cara da grau, na beira do bagulho. Esses caras não... Tá querendo morrer e não sabe fazer como, né? Não sabe como morrer, mas quer morrer. Mas que lugar bonito, hein, pai? Olha que lugar bonito, mano. Essa água. Olha a cor dessa água, mano. Nossa, cara. Os caras são muito lunáticos da cabeça. Olha isso, mano. Um errinho. Um errinho. Um cara que é lá no meio dos matos lá. Que é o maior rolê para subir. Se conseguir subir, né? Esse aí também... É, esse aí ainda é tranquilo porque os barrancos aqui não vai machucar tanto, assim, vai. Claro que ninguém quer cair. Mas se cair, não vai machucar tanto, 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 né? Mano, eu acho impressionante, velho. Esses lugares parecem até que é de mentira, não parece? É só eu que tenho umas brisas assim? Que isso aí nem parece que é de verdade? Olha que lugar bonito, mano. Ciclista faz uns rolê pica, né? Eles conhecem uns lugares, mano, que só eles conhecem mesmo, assim. Nossa, a velocidade que esses, mano, faz também, né, cara? Eles têm uma segurança que não vai dar merda. Que é uma coisa que impressiona. Porque se tem uma pedra errada aí, cai lá embaixo. Olha isso aí. Um correndo e o outro de bike. Mano, esse cara correndo, ele é o mais lunático de todos, porque é muito mais fácil você tropeçar a pé do que com a bike, né? Nossa, moleque. Olha, velho. Puta que pariu. Olha esse lugar, que lugar bonito, cara. Mano, isso que eu acho impressionante dos caras. Eles conhecem uns lugares muito pica, cara. Tropeçar de bike? Não, eu tô falando, tipo assim, não tô falando de tropeçar de... Tipo assim, é muito pior ele tropeçar e cair de... De a pé do que o cara de bike cair, tá ligado? É muito mais fácil ele cair a pé do que com a bike. Eita, porra, mas que porra é essa daí? Beleza. Lá vai. Nossa, moleque do céu. Essas bikes aí, as mesmas de 60 mil? Ou será que tem alguma diferença das bikes? Mano, olha isso. Olha os movimentos que a bike faz. Toda, toda, toda se entortando, assim. Meu Jesus, cara. Da hora, da hora, da hora. Nossa, e o mar lá embaixo, né? Que da hora. Dava pra ir até o mar, né? Nossa, velho. Ô, mano. Eu penava pra conseguir empinar a bike na minha rua. E os caras empinam desse jeito aí, num negócio estreito desse, em cima de uma ponte, tá ligado? Humilha mesmo, filha da puta. Humilha. Nossa, olha, olha esse doente, cara. Olha esse cara, mano. Olha esse cara, velho. Mano, isso é loucura, mano. Não faz sentido fazer isso. Não, aí tranquilo. Aí até eu faço. Tô de sacanagem, faço não. Mano, é uns caras que não tem muito amor à vida, né? Vamos falar a verdade? Porque, mano, qual a necessidade de fazer isso? Nenhuma. O cara faz só pelo meme. Mike, deve ser da hora, deve ser da hora. Mabel. Muito obrigado pelo sub, mano. Tamo junto, viu? Seja muito bem-vindo, cara. Valeu pelo seu fortalecimento aqui na live. Ó que lugar bonito também. Olha esse outro. Mano, é lugar paradisíaco, mano. É lugar paradisíaco, não tem como. Vai pular? Caraca, que maldade de não botar continuação. A gente não sabe o que aconteceu com o cara, mano. Esse monte de balão aí, mano. Caraca, que lugar pica. Tipo, um desertão, né? E chama no grau. Nossa, que lugar bonito, mano. Porra, é real uma pista, né, cara? Não sei se isso aí é alguém que fez. Ou se a natureza fez isso aí. Os caras só aproveitou. Mas é real uma pista. Muito zica. Eu queria saber por que tem esses balão aí. Olha, velho. Olha os lugares, mano. Nossa, na neve é loucura fazer na neve. Na neve eu acho que tem muito mais chance. Cara, qual que é a brisa, velho? Me explica qual que é a brisa dos doentes fazer isso. Tem que ser muito nóia, cara. Tem que ser nóia, nóia do mais nóia. Mano, e pior. Eu tenho certeza que o ciclista tem mais segurança de andar aí do que andar numa ciclofaixa em São Paulo. Se andar numa ciclofaixa em São Paulo, ninguém respeita. A chance de você ser morto, atropelado, é muito maior do que você cair nesse negócio aí. Vai falar como eu tô passando a visão. Tá bom. Tem uns que é só doido mesmo, né? Tem uns que é só doido. Os caras já... Anti-RP. Não tem amor à vida. Os caras é mó anti-RP. Não tem amor à vida nenhum. Olha que lugar bonito, cara. Dá pra comer uma mina dentro aí. Dá até pra morar, se pá. Olha que lugarzão. Esses caras são os subs da sua live. Deve ser mesmo. Nóia desse jeito aí. Nossa, na neve assim eu não teria coragem de mais nunca. Não que nos outros eu tivesse, mas na neve é pior, porque a neve escorrega muito, velho. Nossa, é um lugar que parece até filme, né, mano? Parece até filme. Larissa Tomi, assim... Muito obrigado, meu bem. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigado pelo seu apoio aqui na live aqui. Deus te abençoe. Obrigado de verdade. Esse lugar é top. Mano, todos aqui praticamente que apareceu é zica. Pneus pra neve? Ah, mano, eu não boto fé, não. É que nem, por exemplo, sei lá. Tô com um colete à prova de bala. Eu vou deixar o cara tirar em mim? Não. Não é porque eu tô com um colete à prova de bala que eu vou testar se o colete à prova de bala vai funcionar. Mano, que porra de lugar é esse que o cara se enfiou, moleque? Nossa, olha o tanto que tá pulando a bike. Mineradora. Caraca, mano. Olha os lugares que os caras se enfiam, velho. Olha, meteu a manobra. Zica, zica. Mano, olha aí. Se o zicar é de cara lá embaixo, lá na água, nas pedras, tudo, né? Olha aí, vamos ver se tem mais algum insano aqui pro final. Aqui é onde ele para. Ah, tá. Achei que ele ia descer mais aqui, porque aqui não tinha mais o que ele fazer, não. Olha isso, mano. Olha essa neblina aí. Mano, velho. Eu ia parar aí. Eu ia tirar tanta foto, velho. A primeira coisa que eu ia fazer é tirar altas fotos aí, cara. Lugar bonito, mano. É um vulcão? É uma nuvem? Isso é louco, velho. Os lugares, velho. Os lugares são os melhores lugares possíveis. Os caras são muito zica. Os caras são muito zica. Para achar uns lugares bonitos, os caras são muito zica. Imagina bater um punhetão aí. Olha o que o cara pensa, velho. Tchau. Tchau.